Acontece nessa quinta, sexta e sábado na Avenida Presidente Vargas 812 a Feira de Louças Beneficentes da Igreja IPI. Pratos lisos, decorados, xícaras, canecas e refratários. Peças de primeira, segunda e terceira linha, decoradas ou lisas. Os preços estão a partir de R$ 3,00. Muitas peças disponíveis para decorar a sua mesa e servir com excelência. E essa feira começou hoje, quinta-feira, uma feira de três dias. Hoje a gente prossegue até às 19h, amanhã sexta-feira das 9h às 19h. E sábado, último dia da feira, das 9h até às 15h. Aqui, quem vier prestigiar, além de comprar peças únicas, exclusivas, aqui vai encontrar pratos. Gente, aqui tem pratos a partir de R$ 3,00. Olha que loucura! Claro que peças nesse valor são peças de terceira linha, mas aqui você que vier vai encontrar peças de terceira linha, de R$ 3,00, como eu falei. Também de segunda linha, quem exige qualidade melhor. E também de primeira linha. Ou seja, aqui atende a todos os bolsos e também todos os gostos. Pratos a partir de R$ 1,00. Louças, aliás, pratos a partir de R$ 3,00. Louças a partir de R$ 1,00. Aqui você encontra pires a partir de R$ 1,00. Xícaras, travessas, canecas, sopeiras, boleiras, lasanheiras. Aqui é um deleite, principalmente para as mulheres, que a maioria são apaixonadas por louças, né? Peças únicas, peças exclusivas que você não vai encontrar no comércio da região. Aqui, nem de Londrina, nem de lugar nenhum. Só vai encontrar aqui na feira de louças. Já na entrada, uma mesa aposta dá ideias de combinações e como organizar a sua mesa. Além das louças, a feira conta com porta guardanapos, guardanapos de boca, suplá, jogo americano e taças decoradas. Tudo isso para deixar a mesa lindíssima. Nesse tempo de pandemia, onde a gente recobrou aquele gosto da reunião familiar. Agora nada melhor também do que trocar as louças, receber a família, os amigos, agora que os eventos, as reuniões também estão voltando, né? Com as louças novas, né? E aqui, além de tudo, economia. Parte da renda arrecadada na feira de louças será destinada ao projeto resgate da Igreja IPI, que atende pessoas em situação de rua. E a gente procura, a gente monta ali o alimento, as marmitas, enfim, né? E a gente sai entregando nesses lugares que a gente sabe que essas pessoas estão lá e que elas têm essas dificuldades. Às vezes a gente chega lá assim, é o único alimento do dia daquela pessoa, né? É aquela marmita, aquilo que a gente leva para eles, né? O projeto, no caso, leva para eles com os irmãos ali que estão ajudando, enfim, se colocando à disposição a fazer esse trabalho. E esse trabalho, ele é de suma importância, por quê? Porque envolve algo que a igreja tem que fazer, né? A igreja é chamada, na verdade, a sociedade, né? Mas a igreja representa isso, representa a Deus e a sociedade e ajuda, né? Então a gente tem muita alegria em participar e a feira, ela veio auxiliar nisso. Ela veio por quê? Porque uma parte da renda, ela é destinada à igreja e, obviamente, para o projeto, que é esse projeto de ajudar essas pessoas nessas necessidades. Para o seminarista Denilson, da IPI, ao dar preferência a projetos beneficentes, você ajuda o próximo e evidencia o amor de Deus em você.